E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como conectar em redes Wi-Fi no celular Motorola Moto G14 através de um código QR, você não vai precisar digitar a senha então. Então noto aqui que eu estou em uma rede Wi-Fi conectada, só que essa rede Wi-Fi é essa aqui, quando eu desço aqui, vou na rede Wi-Fi, clico em seguro, eu mostro para vocês que é essa rede Wi-Fi que eu estou conectado nesse momento e eu vou conectar em outra rede Wi-Fi que não é essa aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair dessa rede aqui, vou sair, vou clicar agora na parte da câmera. Então quando eu vier aqui na opção da câmera, o que vai acontecer é o seguinte, eu clico na câmera e ele tem um recurso que você nem precisa ativar e habilitar nada, você não precisa vir aqui nas configurações e habilitar, ele tem esse recurso que ele vai ler um código QR aqui para mim e ao ler esse código QR, se ele for um código QR de uma rede Wi-Fi, ele faz a conexão. Muitas pessoas estão deixando aí esses QR codes com a sua rede Wi-Fi em restaurante, lojas, aí que você faz uma conexão mais rápida e fácil. Só lembrando que se você não for inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho que assim você vai ajudar o canal a chegar na grande meta de 500 mil inscritos. Estamos bem próximos e sei que vamos logo chegar e você ajudou o canal. Então agora você tem que apontar para um código QR para um QR Code. Tem aqui o QR Code que eu criei para fazer esse teste aqui com vocês e é essa rede que eu vou conectar aqui quando eu apontar ali para aquela parte. Então nota o que está acontecendo. Eu vou aqui apontar, ele vai mostrar aqui, fez a leitura e mostra na tela o nome da rede. Beleza. E se eu desconectar a minha rede de internet aqui, o que vai acontecer? Eu clico aqui, vou desabilitar. Aqui é a minha rede de internet, estou desabilitando e vamos ver o que aconteceria se eu estou com a minha rede desativada, desabilitada. Aponto lá, vou apontar. Estou apontando. Noto aqui que sem a rede Wi-Fi estar conectada, ele não vai aparecer aqui. Eu não estou com a rede de dados móveis conectada, mas certeza que com a rede de dados móveis ele também se conectaria nessa rede aqui. E é o que acontece. Muitas vezes você está aí na rua, mas está com a sua rede de dados móveis habilitada. Então o seu celular fica com a internet e ele ficando com a internet, esse recurso funciona. Por que eu quis mostrar isso? Porque ele tem aqui na parte da câmera já habilitado um recurso da Google. Esse recurso da Google, o Google Lens, faz com que você faça a leitura de códigos QR e aí vai deixar você se conectar. Então quando eu apontar ali nesse código QR aqui, quando eu aponto ele vai fazer a leitura desse código QR desde que ele esteja ali com a rede Wi-Fi habilitada. Vou fechar a câmera ou a rede de dados móveis, como eu disse. Vou aqui na câmera, vou apontar para aquele código QR, ele vai fazer a leitura. Fez a leitura, aparece na tela, eu toco e agora ele vai mostrar lá. Dicas, Motorola, dicas, moto de 14. Quer salvar essa senha, essa rede? Quero. Então eu clico em salvar e pronto. Quando eu fiz isso aqui, com essa forma, com esse recurso, ele vai salvar e vai se conectar nessa rede aqui que ele está mostrando. Então ele faz a leitura, toca aqui, faz a leitura e faz a conexão. Você toca nessa opção, ele vai mostrar aqui a senha e vai mostrar que você está conectado agora. Se eu voltar lá na rede de internet, nota que eu não precisei colocar nenhuma senha, não coloquei nada e ele está conectado nessa nova rede, essa rede que eu me conectei, que eu fiz essa conexão agora. Isso é muito interessante, isso é muito show de bola. É uma função e um recurso que tem no smartphone, que no entanto, nem todas as pessoas acabam acessando e utilizando. Não sai do vídeo ainda, sem antes de conferir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.